Como será trabalhar numa emissora de rádio, hein? Será que o locutor faz alguma preparação vocal minutos antes dele finalmente entrar no ar? Ou os equipamentos, pelo menos os principais necessários que precisa ir para aquele seu pedido musical conseguir atravessar as ondas sonoras e chegar finalmente até o seu ouvidinho? Já se fez essa pergunta ou tem essa curiosidade? Fica aqui comigo até o final desse vídeo porque eu já trabalhei numa rádio comunitária e eu vou te contar absolutamente aqui tudo! Oi diretor, posso chamar a vinheta? Então roda a vinheta, produção! Gente, trabalhar numa rádio é muito divertido. Você se sente importante com o microfone na mão e também sob uma responsabilidade muito grande. Porque você está ali naquele momento onde o que você falar ao vivo pode estar sendo ouvido por milhares de pessoas. E você acaba sendo muitas vezes não só um mensageiro daquilo que está falando, mas também um formador de opinião. Por isso tudo que é falado ali no programa de rádio, mesmo ali no ao vivo valendo, tem que ser muito bem pensado. Para não se falar nenhuma besteira ou soar ofensivo ou mesmo grosseiro. Eu comecei o vídeo falando que eu já trabalhei numa emissora de rádio e eu vou ter que voltar um pouco essa história para que vocês possam entender como tudo começou. Meu pai sempre foi um cara idealista e muito ligado em comunicação. O sonho dele sempre foi ter uma emissora de rádio. E dizem que o poder da atração é muito forte. Aquilo que você mentaliza aqui, você consegue materializar em suas mãos. E tem gente que leva essa lei da atração muito a sério. E meu pai era uma dessas pessoas. Ele mentalizou tanto, mas com tanta força, que ele de fato conseguiu outorgar uma emissora de rádio na cidade onde nós morávamos. Chamada Hiperó. E nessa cidade na época, com mais ou menos aí uns 20 a 25 mil habitantes, era realmente muito pequenininha. Lá em meados de 93, 94, por aí. E eu já falei no meu primeiríssimo vídeo aqui no YouTube, quando eu estrelhei nessa plataforma maravilhosa, eu vou deixar o link aqui pra vocês, que eu tive um programa de rádio aos 9 anos de idade. Porque confesso sim que eu era realmente uma matraca. Tinha uma reunião na escola, os diretores e os professores que vinham conversar com os meus pais, elogiavam sim a minha postura, que eu era uma criança educada, obediente, que tinha boas notas, mas que eu tinha um defeito. Eu era muito falante em sala de aula. Sempre fui, desde pequena. Eu sempre fui muito conversadeira. Então meu pai, vendo essa comunicação toda, ele pensou, vou dar um programa na rádio pra essa menina. É isso que eu vou fazer. E por isso, aos 9 anos de idade, ele me apresentou todo aquele ambiente de microfone, rádio, estúdio, onde as paredes eram todas encarpetadas para a acústica ficar melhor. Gente, essa memória é tão forte na minha cabeça, que eu lembro como se fosse agora, como era todo aquele ambiente de estúdio. Eu me recordo que eram dois microfones suspensos que desciam aqui, um outro microfone aqui e uma mesa com uma infinidade de botões. Do lado de cá, nós tínhamos um vidro, onde os nossos ouvintes podiam acompanhar, em tempo real, como era ao vivo todo o trabalho dos locutores. Desde ligar o microfone e aparecer aquela caixinha acionada no ar, até realmente atender aquele pedido musical e mandar, finalmente, aquela música, aquele recado para o nosso querido ouvinte. E eu me divertia, assim, muito, porque eu levava numa brincadeira, eu só tinha 9 anos de idade. Os pagamentos que meu pai me dava eram tudo bala, chiclete, doçaiada, pirulitos, dente, era uma beleza. Eu quero fazer uma ressalva aqui pra vocês, que era uma rádio muito pequenininha, de uma cidade na época, interior do estado de São Paulo. Eu vou deixar aqui nesse vídeo algumas fotos de reportagem da nossa rádio na época, pra vocês acompanharem. Eu tinha até um crachá, vocês acreditam? Conforme os anos se passaram, aquele meu programa infantil começou a aumentar o tempo de duração e também eu comecei a personalizar pra pôr realmente a minha personalidade naquele momento. E é claro que eu divulgava e muito nosso telefone da rádio na época, porque a minha maior felicidade era ter certeza que as pessoas estavam conectadas junto comigo naquele momento da programação. E de fato as pessoas ligavam, pediam as suas músicas e eu adorava. Muitas vezes a gente combinava com o ouvinte, colocava ele no ar e falava Um quadro que eu confesso, era o quadro que eu mais gostava e ficava bem ansiosa pro momento dele finalmente ir no ar. Que era um quadro romântico, onde normalmente um casal de namorados, um casal que de repente tinha acabado de romper, o rapaz ligava ou a moça ligava pra passar aquela mensagem romântica para o outro par. E nós nos incumbíamos de fazer essa função muito bem feita. Eu vou tentar aqui ilustrar pra vocês mais ou menos como era feita a coisa toda. Então vamos pensar que o Wellington estava mandando um pedido de desculpa, de perdão, tudo apaixonado, pra Rosângela, o grande amor da sua vida. Então nós tocavamos uma música bem romântica de fundo e preparava o Gogó pra mandar realmente aquele pedido de desculpa de forma bem amorosa. E sim, a gente até usava uma impostação de voz mais aveludada, pra amolecer o coração da gata. E ficava mais ou menos assim. E agora chegou aquele momento tão esperado da nossa transmissão aqui nesse programa. Onde você, o nosso querido ouvinte, liga pra nós, conta a sua história, pra poder transmitir o seu recado de uma forma toda carinhosa e amorosa ao falar. E hoje o nosso ouvinte escolhido é o Wellington. Onde ele diz pra sua amada Rosângela... Rosângela, meu amor, minha tchutchuca linda, através dessa transmissão sonora, perdoa o seu mozão, porque no momento de cabeça quente nós acabamos falando coisas que não estão de fato no nosso coração. Abre novamente as portas do seu coração, mulher, e dá mais uma chance pra esse homem que te ama apaixonadamente. E aí, depois desse momento romântico, a gente colocava pra selar os pombinhos uma trilha sonora romântica, pra embalar as palavras do locutor e também para o cupido terminar, dizer a sua flechada. E olha, vocês podem até estar achando um pouco de graça, um pouco cafona, mas naquela época era isso que funcionava. E a gente sim conseguiu unir vários casais na cidade que tinham tido, de repente, uma briguinha meio boba. Aí eu ouvi aquela mensagem cheia de amor e dava no final das contas tudo certo. E aquele casal voltava aí as suas juras de amor. Olha que coisa linda! Nós tínhamos vários locutores na época e vários quadros específicos. Então tinha o momento aí do sertanejo, tinha o momento da oração, tinha o momento dos signos, tinha o momento de fato onde a gente reservava para tocar as músicas mais pedidas dos nossos ouvintes ou mesmo pra fazer aquele sorteio bacana entre as pessoas que mais ligavam na nossa rádio. Tínhamos esse momento, era muito legal. Um outro quadro muito legal e de extrema importância que nós tínhamos na época era da ajuda comunitária, onde a gente, através da rádio, mobilizava aquela população pra ajudar uns aos outros. Onde as pessoas menos favorecidas, o que infelizmente tem em todos os lugares, a gente mobilizava toda a população, cada um doava alguma coisa, cada um ajudava como podia. E nós fazíamos esse trabalho de entregar na casa da pessoa, ou mesmo fazer aquele multirão de ajuda pra quem realmente precisava. E esse era um quadro muito especial e muito emocionante, que se eu falar aqui por mais tempo eu vou acabar me emocionando, porque era algo lindo demais. Ali realmente nós exercitávamos o que há de mais bonito no ser humano, que é esse poder de cooperação, de amizade, de ajuda, de solidariedade, quando a gente estende a mão pra ajudar o próximo. Eu vou me emocionar aqui, real. Eu abri o vídeo e falei mais ou menos dos equipamentos que precisa ter pra que de fato uma rádio consiga ir pro ar. Gente, eu não lembro de cor todos os equipamentos, porque isso faz muito tempo e foi assim na minha infância. Então quem cuidava mais dessa parte de equipamento, som e tudo mais, era meu pai junto com uma equipe que cuidava dessa parte de transmissão de toda a nossa programação. Mas sim precisava ter um transmissor, claro que era algo que precisava ficar ligado 24 horas sem parar, porque se o transmissor desligasse sim a rádio sairia do ar, além de microfones, headphones e todo o ambiente de estúdio. Eram todas as paredes revestidas com carpete pra não sair realmente nenhum ruído na nossa transmissão ao vivo e a cores para os nossos queridos e amados ouvintes de peró. Além disso, nós tínhamos uma torre de transmissão, eu vou deixar até algumas fotos aparecendo aqui pra vocês, do dia da instalação dessa torre. Esse velhinho que aparece aí em uma foto ou outra de boné, é meu querido e amado paizinho. E nesse dia ele tava muito feliz, porque finalmente nós iríamos conseguir ampliar a nossa transmissão. Passaria eu pegar em pontos mais distantes da cidade o que antes não pegava. Então meu pai mandou fazer uma torre de mais ou menos 15 metros de altura e instalar ela num lugar bem alto, bem estratégico, pra que toda a nossa transmissão chegasse às casas dos nossos ouvintes mais longínquos. Pra que eles também pudessem usufruir de toda essa parte positiva da rádio, das brincadeiras, dos sorteios e de todos os pedidos musicais. Porque é muito gratificante pra quem gosta, é claro, conseguir ser um transmissor de coisas boas. E quando de repente você consegue carregar o dom da comunicação, ou quando é ofertado a você uma oportunidade para se falar em público, que você possa usar dessa oportunidade de forma totalmente construtiva. Que é o que eu tento fazer no canal aqui com vocês. Levar um pouco de alegria, de entretenimento, de risada e contar no meio desse bolo todo um pouco mais da minha história pra vocês. Tentei resumir pra vocês mais ou menos como foi esse meu período aí de locutora mirim no emissora comunitária de rádio, numa cidadezinha muito charmosa e pequenininha do estado de São Paulo. E eu tenho informações de que essa rádio ainda continua na ativa, alcançando e fazendo feliz muitos ouvintes dessa querida cidade de Peró. Que na época nos acolheu de braços e corações extremamente abertos. E é nesse embalo de locução que eu estou aqui com meu microfone fake na mão, que eu quero te pedir a sua gentileza. Ah ah, vou até mudar minha postação de voz aqui. Que eu quero pedir gentilmente a sua inscrição. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Já aperte o dedão no like e deixe aquele seu comentário maroto que eu vou adorar. Aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais que vai aparecer aqui embaixo pra vocês. E aí, você é de Peró? Ou gostou desse vídeo? Aproveita e conta aqui embaixo pra mim no comentário que eu vou adorar saber. E essa interação de vocês é muito especial pra mim. Ou mesmo você conhece alguém que possivelmente goste do tema desse vídeo? Aproveita e já encaminhe esse vídeo pra essa pessoa. Obrigada a você que assistiu esse vídeo. Até o finalzinho aqui comigo. E hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo muito especial pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.